Letícia, será que existe uma diferença muito grande entre uma lasanha cara e uma lasanha baratinha? Eu acho que sim. Vamos descobrir agora do mais caro ao mais barato. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica e hoje, versão renovada. Renovada, 2022. Do mais caro ao mais barato lasanhas. A gente vai fazer um comparativo aqui entre as lasanhas mais caras e as mais baratas do aplicativo pra ver se tem uma diferença muito grande de sabor, uma diferença muito grande de custo-benefício. Vamos ver. Eu acho que preço nem sempre influencia. A gente já colocou isso à prova. Sim. Porque nem sempre a mais cara é a boa e nem sempre a mais barata é a pior. Então, eu tô com boa expectativa que eu gosto de lasanha. Eu acho que assim, às vezes o ingrediente, as mais caras a gente supõe que tem um ingrediente melhor, mas às vezes é mais caro só pela marca, né? É, não, pelo preço você pensa. Não, essa aqui deve ser muito melhor. Muito melhor. Qualidade, nossa, refinada. Mas na verdade... E a gente começa pela mais cara. Bora. Bom, gente, pra começar aqui, lasanha que custou 70 reais. 70 reais. Ela tá bonita. Não, tá bonita. A gracinada parece que tem bastante ingredientes aqui. Tem até azeitona. Tem um monte de azeitona. Nossa, eu adoro azeitona. Eu também. Isso aqui tá bonito. Vamos aumentar. 70 reais. 70. Vem mais que isso aqui ou só isso aqui? É só isso aqui. É só isso aqui? É, mas é bastante. É, dá pra duas pessoas. Tá boa pra caramba, hein? Tá muito boa e a azeitona deu um toque especial, né? A carne tá muito boa. Nossa, tá muito boa. Ó, eu não sei o que eu ia bater isso aqui. Não sei o que eu ia bater isso aqui. Letícia, eu vou dar 10 pra essa lasanha aqui. Então, 10. Eu quero saber de onde que veio. Qual que é a hora que eu ia falar de como... Ah, eu gostei, gostei. Depois eu me passo. Tá muito boa. Assim, 70 reais... Ah, 35 por cada um. E dá uma reflexão, né? É caro, é caro, mas eu pagaria. Se a gente fizer pra você, eu pagaria. Bota 10. Tá muito boa. Não vou pro próximo. Eu vou começar a sofrer, acho. Próxima lasanha, Letícia. Visualmente falando aqui, tá triste. Já decaiu um pouco. 40 reais. Vamos ver. É. Não, é boa. Mas comparado com aquela lá... Eu achei que o molho tá meio aguado. Não, tá. Realmente tá aguado. Ó, aqui, ó, escorrendo. É, tá muito aguado. Tá meio sem sabor. Mas tá boa, assim. Não tá igual a última. Mas eu vou falar pra você. É uma lasanha meio sem vergonha mesmo. Não tem queijo. Não, é só a massa e... Carne e molho. Carne e molho. Não tem nada de queijo. Nada. Caraca, não tem queijo. Não tem queijo. Ué. Assim, é uma lasanha vegana? Vegana com... Deve ser. 40 reais isso aqui? 40 reais. Eu acho que não vale, não. Vamos assaltados. Próxima lasanha. Letícia, o que é isso aqui? É lasanha. Acredite, é uma lasanha. Eu até achei que o pedido tinha vindo errado. Realmente é uma lasanha. Chega de... Será que vem um yak soma? Ah, inteligente a embalagem. Eu gostei. Pouca gente sabe disso. É, eu não sabia não. Eu ia ver. Você sabia que a caixa de comida cineja também faz isso aqui? É um prato, não é verdade? Eu não sabia disso. Pera, mas faz isso com yak soma? Qualquer coisa que vem nessa caixa você pode fazer isso aqui. Mas se fizer esse yak soma vai cair o molho. Não vai não. Ele vai ficar aqui. Esse você mistura. Ele brinca assim, ó. Gente! Porque geralmente as pessoas comem num próprio potinho assim ou viram num prato. Mas dá pra comer assim também. Isso explica por que esses potinhos yak soma são tão apertados. Vem tudo espremido. Eu nunca vi ninguém abrindo muita gente abrindo assim. Assim, lá nos Estados Unidos eu já vi fazendo. Mas aqui eu nunca já vi se ninguém abrindo assim. Mas, claro, tô comendo pote normal também, tá? É, também dá pra fazer. Assim isso foi mais pra mostrar a lasanha mesmo pra vocês. Olha, gente, tá bonita a lasanha até, viu? É. Ela foi trintinha. Trintinha? É. Só que eu já achei que vem bem menos do que a outra de 40. Tá, mas ela tem queijo e tem tudo que deveria ter numa lasanha. Tá com cheirinho de parmesão. Vou pegar um pedacinho aqui, ó. Cara, eu não consigo não ver um yak solo aí, né? É estranho essa palavra. Pior que dá parecido, né? Hum. Eu não sei o que que é. Acho que a experiência de comer assim foi um pouco estranha mesmo. Há, 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 há. Veio que tá do papelão, né? Há, 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 há. O que 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 tá faltando nessa lasanha, Letícia? Hum? O que que você acha que tá faltando? Eu tô sentindo o gosto só de parmesão. E de orégano. Isso, orégano. É meio que uma lasanha de pizza, né? Uhum. Exatamente. Não tô sentindo o gosto de molho. Trinta reais. Não tem molho? Não tô sentindo muito o gosto do queijo. É só o gosto muito forte. Da carne também. Embora tenha bastante carne, não dá pra sentir o sabor. Acho que exageraram no orégano aí. Virou uma pizza. Virou uma pizza, né? Não que esteja ruim, mas se eu fosse dar uma nota... Ah, eu vou dar uma nota a 6, porque não tem gol de lasanha, cara. Mas agora não é uma pizza. Trinta reais? Trinta reais. E vem bem menos que a outra. Se você for escolher entre essa e aquela de 40, preferiria de 40. Também, mas entre essa e a de 70. É o dobro. É o dobro que vem. Não, é, vem mais. É mais caro, mas aquela lá dava pra facilmente duas pessoas comerem. Tá, por enquanto a mais cara tá ganhando. Tá ganhando. Vamos pra próxima. Quanto mais aqui, Letícia? Essa aqui é a mais humilde. Foi 22 reais. É... Por que me parece que ela era congelada? É um bolo. Ela tá com a marquinha de embalagem. Na verdade, parece muito congelada. Com certeza ela foi congelada. E é um bolo, cara. Ah, não. Tem camadas. Agora achei. Encontrei as camadas. Ok. O cheiro do molho aqui tá... Ih, não tem queijo, hein? Não tem presunto, não tem nada. Não tem nada. Por incrível que pareça eu virei essa aqui do que aquela de 40 reais. É. Eu só achei meio salgada. Salgada? Mas salgada é... Salgada é bom, né, Marco? O problema é o palmoço, né? Pensa, palmoço. Mas assim, tá gostosa. Mas tá um pouco salgada. Dá pra te diga da salgada mesmo, mas... Eu preferi ela do que a de 40 reais. Agora... O visual dela tá horrível, cara. Olha isso aqui, não consigo nem cortar. Tá densa, né? Tá densa, tá densa. Densa. Isso é a palavra. Tá, com certeza ela era congelada. E o restaurante descongelou pra trazer pra gente. Quantas camadas de massa? Todas. Todas. Todas as camadas. Quanto custa é essa aqui? 22. Mas o preço tá ok. É, tá ok. Tá ok, dá pra duas pessoas comerem. Acho que dá pra comer, sim, tranquilo. Agora, Letícia, seja sincera. Na sua avaliação, qual foi a melhor? A mais cara. Porque assim, a gente tem que avaliar o custo-benefício, beleza. Ela é a mais cara das opções de lasanha que a gente tinha aqui. R$80,00, mas dá pra duas pessoas. Então seria R$35,00. É, então. Vamos dizer assim. Ela era grandora, hein? Tava muito boa. Cara, não era boa. Foi uma das melhores as opções que eu já comi na minha vida. Sim, sim. Tava muito boa. Tava muito boa mesmo. Eu pagaria, você tem. Ah, eu pagaria. Então, hoje, com sem a menor sombra de dúvidas, a mais cara ganhou. Qual que você colocaria em segundo lugar? Essa aqui. A mais barata. Eu tô com você, Letícia. Eu tô me entendendo a mais barata. Ela é salgada. Eu gostei dela mesmo. É salgada, mas é bem temperada. E a pior? Qual que você achou? Ah, a pior foi essa última de R$30,00. Ah, que tem gosto de pizza? É. Também. Tô contigo. Acompanha. Acompanha. Eu tô entre a de R$30,00 e aquela de R$40,00 lá. É. Ela era muito cara pelo que ela era, né? É. Ah, não. R$10,00 de diferença, mas a de R$30,00 tava meio meme. Não, tava muito meme. Tava muito bom. Tava meio meme. Mas a embalagem foi legal. A embalagem foi. Bom, é isso aí, rapaziada. Sigam a gente no Instagram. Compre as lasanhas. Faço a variação de vocês em casa. Não fala pra comprar mais cara, porque nem sei qual que é o restaurante da mais cara. Eu vou perguntar depois. Mas é isso aí. Até a próxima. Tchau.